Como todos nós, você também deve ter ouvido que algo está acontecendo na Venezuela esses dias. E como sempre acontece nesses casos, somos inundados por notícias da grande mídia com seus próprios interesses. A começar com os mesmos refrões, com os conceitos criados para nos dar medo e não para nos informar. Surgem rapidamente palavras como repressão, ditadura, censura. Mas, como já estamos acostumados, os interesses de oligarquias, dos banqueiros, do Império Norte-Americano estão por trás dessas notícias. Vamos tentar fazer uma leitura mais profunda e entender o que realmente está acontecendo na Venezuela. É muito importante dar uma olhada na geopolítica. A primeira coisa que temos para saber é que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo conhecidas no mundo. Mas, vamos entender melhor o que está acontecendo na Venezuela se dermos uma olhada para o seu vizinho do norte, para os Estados Unidos. A sociedade americana é uma das maiores consumidoras dos derivados de petróleo do mundo. Primeiramente, no que diz respeito à gasolina, eles têm a mais alta taxa de carros por habitante do planeta. E, obviamente, existem outros derivados, como plástico, roupas, cosméticos. Para sustentar a sociedade dependente de petróleo, os Estados Unidos têm que importar 60 dos 100 barris que consomem. Vamos tentar dar uma olhada um pouco mais ampliada de onde vem o petróleo que é consumido nos Estados Unidos. Nesse sentido, o Oriente Médio é uma área-chave. Os Estados Unidos importam uma parte significativa do seu petróleo na Arábia Saudita, Catar, dos Emirados Árabes Unidos. E, com esses aliados, lançou-se uma estratégia para dominar politicamente a região. São esses interesses de energia, tanto de gás como de petróleo, que estão por trás da guerra do Iraque, da atual situação na Síria, da ocupação na Palestina e da intervenção na Líbia. Agora, uma vez que vimos tudo isso, um simples cálculo nos permitirá ver por que a Venezuela é tão importante para os Estados Unidos. O petróleo que vem do Oriente Médio atravessa o Estreito de Orbus e segue seu caminho através do sul da África até chegar ao Texas. Esta viagem dura entre 40 e 45 dias. Em vez disso, o petróleo que vem da Venezuela leva apenas 4 a 5 dias para chegar aos Estados Unidos. Ao comparar o custo que significa importar petróleo do Oriente Médio e não da Venezuela, podemos entender muito claramente quais são os interesses norte-americanos nesta questão. Agora, é muito importante que entendamos como esses interesses determinaram a história da Venezuela. Por mais de 40 anos, isso foi determinado pelo que foi chamado Pacto de Ponto Fixo. Foi um pacto político entre a Ação Democrática e o COPEI, o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente. Através desse pacto, eles concordaram em um programa político comum. E a única coisa que mudava era que eles alternavam no poder de acordo com as eleições. Esses dois partidos de direita sequestraram completamente a democracia venezuelana por mais de 40 anos, defendendo apenas os interesses das oligarquias e deixando o povo venezuelano sem qualquer representação. O que eles garantiram durante os 40 anos no poder foi um petróleo barato para os Estados Unidos. Isso causou muita pobreza ao povo, que começou a se manifestar cada vez mais forte. Em fevereiro e março de 1989, essas manifestações já atingiram seu pico, até que foi chamado de Caracasso. Este marco histórico triste para a Venezuela significou a ordem do governo venezuelano para atirar nos manifestantes. Morreram mais de 3 mil pessoas em uma semana. Entre os comandantes militares que se recusaram a atirar nos manifestantes durante o Caracasso, se encontrava um muito particular, o comandante Hugo Chávez Frias. Logo depois que tentaram derrubar esse regime assassino da oligarquia através de uma rebelião militar que não funcionou, o comandante Chávez se candidatou às eleições e foi assim que ele foi eleito, em 1998, presidente da República da Venezuela. O governo do comandante Chávez significou uma mudança histórica para os venezuelanos e venezuelanas. Primeiro de tudo por causa do enorme fortalecimento da democracia no país. Começou reformulando de forma democrática todas as instituições do Estado através de uma assembleia constituinte. Nos 15 anos que levaram a Revolução Bolivariana, foi dada a cifra incrível de 19 eleições, das quais 18 foram vencidas pelo processo revolucionário. Esse processo de democracia representativa permanente também foi completado por um fortalecimento da democracia participativa na Venezuela. Os avanços resultantes das políticas sociais também têm sido muito importantes. A pobreza passou de 54,2% em 1995 para 23,9% em 2012. A mortalidade infantil diminuiu em 50%. A saúde e a seguridade social somam atualmente 21% do orçamento do Estado venezuelano. As matrículas universitárias foram de 800 mil para 2,6 milhões de reais atualmente. E a Venezuela conta com 75 universidades públicas. Já foi erradicado o analfabetismo em todo o país. Obviamente o Império Americano, vendo que pela primeira vez na história um governo venezuelano se ocupava muito mais com seu povo do que com os interesses norte-americanos e que o novo processo de união soberana e emancipadora da América Latina ameaçava sua hegemonia política, não ficou com os braços cruzados. Em 2002, apoiou claramente um golpe de Estado contra o governo democraticamente eleito de Hugo Chávez. Tendo falhado graças à mobilização popular, fomentou uma sabotagem econômica através de uma greve de petróleo com o apoio da oligarquia. No entanto, essa nova tentativa de desestabilização também falhou. A única coisa que mudou é que desta vez é uma nova estratégia, o que chamamos de golpe suave. O primeiro passo é a guerra econômica. Por mais que se tenha feito muitas mudanças na economia venezuelana, o país ainda depende muito das importações para satisfazer as suas necessidades básicas. E a mesma oligarquia que historicamente criou essa situação está tentando se aproveitar agora dela. Por um lado, alguns industriais ligados à oligarquia que querem acabar com o processo bolivariano estão tentando criar a escassez de produtos básicos para criar descontentamento na população. E do outro lado, alguns setores importadores que também querem acabar com esse processo estão especulando com dólares em vez de usá-los para importar produtos de necessidades básicas para o país. Isso demonstra mais uma vez o cinismo da oligarquia venezuelana disposta a tudo para voltar ao poder. Agora vamos ver o segundo e talvez o mais importante dos eixos do golpe suave. Este é a manipulação midiática. A oposição golpista venezuelana tem duas facetas. Uma que se mostra pacífica e a outra que é claramente violenta. E certos meios de comunicação, tanto na Venezuela como no exterior, se converteram no eixo central dessa estratégia de golpe suave. Ao manipular de forma totalmente vergonhosa os fatos que estão acontecendo na Venezuela, eles querem fazer o mundo acreditar que o governo venezuelano está reprimindo duramente simples manifestantes pacíficos. Mas esse roteiro nós já conhecemos e não cairemos mais facilmente nessa armadilha. Se olharmos um pouco mais para a história desses últimos anos na América Latina, nós percebemos que os Estados Unidos e as oligarquias não ficaram de braços cruzados na frente dos movimentos progressistas. Primeiro foi a tentativa fracassada de golpe na Venezuela em 2002. Infelizmente, em 2010, o golpe de Estado em Honduras se concretizou. Então foi a vez do Equador, onde, felizmente, a tentativa de golpe de Estado em 2010 falhou. Mas isso não terminou e o governo paraguaio de Lugo não teve tanta sorte. E em 2012, ele estava derrubado por um golpe de Estado parlamentar. Em 2012 e recentemente em 2014, também foram denunciadas tentativas de golpe de Estado na Bolívia. Em 2016, infelizmente, o Brasil foi vítima desse golpe parlamentar. Desta vez, na Venezuela, a história está tentando se repetir. Mas o povo de lá não vai permitir. O povo latino-americano tem aprendido muito com o passado. Por isso, não vai mais deixar o Império Norte-Americano e as oligarquias locais conseguirem tirar o processo de mudança em que se encontram. O que é que é o Brasileiro K é o